Aquela música, ela já tem uma canção, mas é uma canção muito vulgar. Qual é essa? Aquela música é universal. Depois tu devias cantar gospel. Fazer o que? Devias cantar gospel. O entretenimento já tomou conta de mim. Por isso, vamos pensar. Então, é uma canção universal. As pessoas, mesmo no groove, cantam-se. Então, os artistas realmente precisam começar a ver numa outra perspectiva. Por isso, eu estava a dizer, ela estava a perguntar. De forma resumida, qual é a mensagem que gostarias de deixar aos demais artistas? Porque se nós fazermos uma música para uma determinada camada social, estaremos, quer dizer, não fazendo realmente o papel de difundir a informação. Porque quando nós desenhamos uma informação, não podemos dizer que essa informação é só para o pessoal xxk. Porque muitas das vezes, quem precisa da sua informação não é quem está na igreja. Quem está na igreja já ouve todos os dias, mas quem não está na igreja é que precisa ouvir. Então, por isso, qual é a mensagem? O que eu posso deixar como mensagem é que as pessoas continuem sempre escutando aquilo que são as nossas canções. Porque eu acredito que, como tu disseste, não é? Que as nossas músicas não são para as pessoas da igreja, não é? São mais para as pessoas que não estão na igreja. Na igreja, exato. Porque a ideia, na verdade, é essa. Que é de salvar as pessoas que ainda não conhecem a Deus, não é? Ovelhas perdidas. É. Essa é a tua versão. Eu estou falando muito de ovelhas perdidas aqui. Então, continue, não é? Escutando, consumindo, porque a música evangélica, ela é a cura. Ok? Ok? Ela é a cura. E a música evangélica é diferente de outras músicas, ok? Tu pode escutar qualquer música, tudo bem, escutas. Mas a música evangélica, ela vem lá dentro com o poder de Deus. Uhum. Joe Pires fez uma música... É o... Não sei... Uayawe. Uayawe. Acho que vocês estavam aqui naquele dia. Quando eu perguntei o significado disso, o quê? Deus, o quê? É isso, senhor. Tu és o senhor, né? Uayawe, né? Foi o que ele disse. E o Joe Pires decidiu fazer uma gospel. Como é que... A camada... Gospelica. Não sei se existe esse nome. Os fazedores... É assim, Del Max. Da música gospel. Ok. É assim, Del Max. Evangélica. É assim, Del Max. Como é que recebeu essa música? Eu não escutei a música, na verdade. Mas eu vi a capa ali. Já vi algumas vezes, mas não cheguei a escutar a tal música, né? Ok. Estou ouvindo com vocês. Mas é assim... Eu acho que isso eu já falei algumas vezes aqui. Ok. Sobre uma situação passada. Eu acho que vou falar a mesma coisa. É assim. Vou falar em nome de todos os artistas evangélicos. Exato. É assim. Nós estamos... Eu estou há quatro anos, não é? Ok. No Ministério de Louvor e Adoração. Na música evangélica, neste caso. Exato. E nós estamos numa luta em que estamos a lutar para poder colocar uma certa causa em cima. Ok. Que é a música evangélica. Aqui nós já temos muitas coisas, muitas artes e tudo mais por aí. Ok. E nós estamos lutando para que as pessoas passem a valorizar a música evangélica. Ok. Para que as pessoas passem a... Porque não é só simplesmente escutar, mas a pessoa tem que valorizar e respeitar a música evangélica. É o que nós estamos a lutar por esse período de topo todo que estamos aqui juntos. Exato. Ok. Então, quando aparece alguém... Um John Pires. Não quer falar o nome. Alguém. Alguém. Quando aparece um John Pires. Tudo bem. É o que eu estou a falar, não é você? Tá bom. Você disse quando aparece alguém. Tá bom. Quando aparece alguém, ok? Quando aparece alguém e a pessoa... Porque música evangélica não é você acordou, dormiu, acordou e disse que quero cantar música evangélica. Ok. Eu acho que as pessoas devem começar a respeitar isso. Ok. Porque... Tá bom. Porque olha... Primeiro... Você fez aquela música... A pergunta é por quê? Qual é o objetivo? Para alcançar quê? Evangélicos. Evangélicos. Exato. Cristão. Obrigado pela sua resposta. Para alcançar evangélicos, certo? Exato. Ok. Uma coisa demais que você tem que saber é que antes de nós alcançarmos evangélicos... Primeira pergunta é você é evangélico? O quê? Essa é a pergunta que... Que eu estou a fazer para ti, para... Não, não fui eu que fiz a música. Você é evangélico? Ok. Porque não faz sentido eu cantar algo que eu não vivo. Não faz sentido? Não faz sentido. Como é que, Delmax, eu vou falar para ti... Delmax, por exemplo, nos negócios, não é? Eu não vou fazer um vídeo a aconselhar jovens a serem empreendedores se eu não sou. Correto. Não faz sentido. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo. Tenho que falar aquilo que eu vivo. Então, tratando-se da música evangélica... Antes, você não é só acordar... Epa, pronto, vou fazer música a falar de Deus. Tudo bem, mas você não pode se incluir na lista... E vocês, comunicadores, não podem incluir esse tipo de pessoas na lista de músicos evangélicos. Mas se um jovem fez a música... Mas não é um artista evangélico. Aquela música não é do groove. É para... No Domingo de Ramos. Então, Delmax, é isso que você vai fazer, ok? Então, os comunicadores... Não podem incluir esse tipo de pessoas na lista de músicos evangélicos. Por quê? Primeiro, vocês estão comprometendo aquilo que é a nossa luta. Ok. Ah, nós é que estamos a comprometer. Claro. Estamos a comprometer como? Por quê? Ao chamar o artista ao... Ao fazer o quê? Não estou entendendo. Ok, é assim. Como é que vocês comprometem? Vocês comprometem a nossa causa no momento em que vocês chamam esta pessoa de artista evangélico. Simplesmente porque faz uma música... Nós fizemos uma música evangélica. Não fizemos que é um artista evangélico. Ok, é assim, Delmax. Delmax, escuta, né? É que eu não quero entrar em muitos detalhes. Não, não faz entrar porque estamos mesmo. A única coisa que eu posso dizer, ok, é que os artistas... Olha, temos que aprender a nos posicionar. Ok. Ok? Eu sou artista evangélico, então sou evangélico e pronto, não posso exceder limites. Significa que aqui... Não sou evangélico. Não sou evangélico. O John Pires deve ficar no cantinho dele com aquele tipo de músicas dele. Isso eu não falei o nome de alguém. O que eu estou a dizer... É o que eu estou a falar. Ah, tudo bem. Porque a questão vem relacionada ao John Pires. Então, o que eu estou a dizer aqui é que os artistas precisam aprender a se posicionar. Ok. Ok. Es que zombeiro fica lá. Que zomba. Es fulano fica lá. Ok? Es aquilo fica lá. Nenhum dia você vai me encontrar cantar Alfon House. Doesn't make sense. Não deu aqui fora fazer isso. Não. Você vai me chamar do teu programa. Ok. Você vai me chamar do teu programa. Ok. Então... Vamos lá parar. Tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. Tem que parar.